O ministro da Cultura, Juca Ferreira, rebateu críticas que o governo vem recebendo sobre os incentivos da Lei Rouanet. Para as pessoas que criticam a lei, o recebimento desses recursos motivou a posição da classe artística a manifestar apoio à presidenta Dilma Rousseff. É uma polêmica oportunista. Algumas pessoas tentando desmerecer a posição de alguns artistas contra o impeachment, tentam criar uma pecha de que eles estão fazendo isso porque são privilegiados na Lei Rouanet. Isso é uma mentira grande. Primeiro que o governo não decide nem avalia os projetos diretamente. O mecanismo que existe é o seguinte. O proponente dá uma entrada aqui no Ministério. Essa avaliação é feita pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Boa parte de quem está lá é contra o governo. São contrários, são muito mais ligados à oposição do que a gente.